Música Para mim, me causa medo. Meu Deus, a gente está na casa, certinho, eu falei, não, peraí, peraí, deixa o castelo cair, eu faço outro, muda, sai daqui para preferir o castelo ficar, mas eu gosto desse lado efêmero, da coisa, para as pessoas não terem mania de falar que isso é meu, isso é meu. Música 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 Música